Olá, preciosa! Estou aqui na Manu Modas com essas duas gatas vestidas aqui. Olha esse vestido, menina! Maravilhoso! Vestido encanelado, com o ombrinho aberto, manga longa, todo luxuoso, hein, meninas? É Manu Modas, ó, atacado e varejo pra vocês. Aqui é atacado e varejo, né, minha linda? Isso! Olha só, esse conjunto também, um cropped, manga longa, olha, um conjunto lindo, com a nossa calça aqui, que é sucesso, é malha crepe, né, esse conjunto? Olha só, esse conjunto tá quanto? 35 no atacado, né? O atacado a partir de quantas peças? Duas. A partir de duas peças. A partir de duas peças aqui na Manu Modas. E esse outro, o nosso vestido encanelado tá quanto no atacado? 25. Olha, 25 no atacado. Pode passar, preciosa. Olha, a partir também de duas peças. Vamos ter ele no preto, vamos ter ele em uma sala, vamos ter ele em outra cor, preciosa? No rosê. No rosê? Bom dia, né, a Jana nem deu bom dia pra minha gata linda. Olha só, ela tá separando aqui as peças pra vocês, minhas lindas. E a gente envia pra todo o Brasil. Vamos mostrar mais blusinha, mais detalhes. É Manu, underline modas02. Esse é o nosso Instagram, segue lá. O Instagram sempre atualizado. Estou aqui no Shopping Albraz, rua Rodrigues dos Santos, 91. O box é o 569. Pode chamar aqui no zap, ela envia pra todo o Brasil. O envio a partir de quantas peças, preciosa? 5 peças. 5 peças já faz envio, correio, transportadora. Olha, é sucesso, menina. Preço, qualidade. É aqui, ó. Manu Modas. Olha só, meninas, estamos com essa flare maravilhosa. Detalhe também de botão, linda flare. Olha que arraso. De quanto tá a nossa flare? Tá saindo 25. Olha, 25 a flare. Enviamos pra todo o Brasil. Nossa blusinha aqui, maravilhosa. Ombro a ombro. Aquela que a Jana mostrou, ó. Que também é flare. Tá vendo? A manga flare. Muito linda, né? Tá saindo 12 reais. Apenas 12 reais no atacado. Olha aí, 25 a nossa? Calça. Calça flare, né? 25 reais, né? Olha aí, nossa calça. 25 reais. Temos também essa aqui que a Jana se apaixonou. Olha que linda. Linda, linda, linda. Bem... É... A manguinha é bem bufantezinha. Sabe aquela manguinha bufante que a gente usava antigamente? Olha, dois... Olha. Tá vendo? Que linda. Essa também, ombro a ombro. É a ciganinha. Toda arrasana, animal print. Dessa aqui vamos ter também esse outro, né? Olha, esse padrão. Assim... E vai ter lisa? Lisa. Lisa. São cinco modelos, né? Assim. Cinco estampas e lisa também, né? Olha aí que bacana. De quanto? 12. 12 reais, menina. É... Só aqui na Manu Modas, hein? Preço, qualidade, fabricação própria. Enviamos a partir de cinco peças. E a nossa calça aqui, ó. Essa nervurada aqui tá em sucesso, hein, menina? Olha aí, ó. Tamanho único com ela. De quanto? 20. 20 reais. Aí arrebentou, hein? Só aqui você vai ter essa nervurada linda, toda top, a 20 reais. Nossos modelos também arrasam, né? Hoje eu tô com a Marcela e a Fernanda, né? Olha só, menina. Top. Manu Modas. Enviamos pra todo o Brasil. Temos outros modelos pra você. correr, corre pra loja. Temos aquelas também ali, ó. Transpassada. Olha só. Aquela transpassada tá quanto? 12 reais. 12 reais. É blusinha aqui a perder de vista, meus amores. Olha essa. Essa aqui tá quanto? 13 reais. No nosso Instagram tá todas as blusinhas lá, já na modelo e tudo, né? Então vai lá, segue o nosso Instagram, Manu Underline Moda 02. Enviamos pra todo o Brasil, menina. É sucesso. Abre que horas? 5 da manhã. 5 da manhã até que horas aqui? Até 1 e meia. E no sábado abre? Tá 5 da meia e meia. Ok. Aceita cartão ou é só dinheiro? Só dinheiro. Só dinheiro, meninas. Manu Modas. Vem pra loja, é sucesso. Nossas preciosas aqui. Tchau. Olha só, preciosa. Nossas meninas com esse look lindo. Olha essa blusa toda despojada. Essa que a Jana falou que veste até a 46. Olha, menina. Muito top, hein? Um brinho aberto. Apenas 15 reais. Olha, temos várias cores dela. Estou com essa rosê linda, né? Olha aí, ó. 15 reais. E ela também dá pra fazer ela mais puxadinha aqui, mais despojada. Pra vocês que gostam, olha, de fazer uma amarraçãozinha toda blogueirinha. Olha aí. Linde, hein, gente? Sucesso. É dois em um. Só que modas Manu. Manu arrebenta, hein? Estamos com a nossa preciosa também. Mais um look lindo. Olha só. Nossa blusinha ciganinha. Bem flare. Luxo, hein? Também 15 reais. A gente vai ter várias cores dela. Olha a parte de trás um pouquinho maior. Tá vendo, meninas? Deixa bem soltinha. 15 reais. Mais manga longa. E também pode amarrar. Fazer aquele topzinho bem top pra vocês. Olha aí, ó. Look lindo, né? Só que modas Manu. Chama pra WhatsApp. Enviamos pra todo o Brasil. Pode chamar no WhatsApp que a menina atende aqui toda hora, tá? Temos dois endereços, mas eu estou aqui no shopping. Albrai. 569. Manu Modas. É Manu. Fabricação própria. Ótimo preço. Só dinheiro. Tá preciosos?